E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de heft galera E hoje nós vamos conseguir fazer umas construções ali galera Uns novos itens nós vamos preparar lá tá galera, vamos entrar aqui no jogo aqui Enquanto tá carregando o jogo aqui, brota o like aí, arrebenta no like galera E vamos que vamos aí que a série tá espetacular aí galera, tô barbudão aí ó É, mas vou dar um jeito aí nessa barba amanhã galera Hoje não deu, cheguei agora do trabalho aqui e vou... Tá agitando essas paradas aqui, tá galera, já tá ficando de noite aqui ó Vamos tirar a soneca aqui ó Ele já tá querendo, o tubarão já tá pegando essa parada ali galera Vamos deitar aqui ó, beleza, vamos deitar aqui, calma devagarinho no sapatinho, no miudinho galera Vamos comer uma paradinha aqui ó, vamos pegar esse tubarão aqui ó Vamos botar essa arrebatatinha ali pra assar galera, vamos botar ela pra assar lá, beleza, show de bola Vamos apertar aqui um tabzinho, o primeiro tab galera sempre dá problema, é impressionante isso galera O primeiro tab sempre dá problema, tem a parada aqui ó, é o 3 aqui Vamos comer logo essa parada aqui, show, vamos botar a tabu ali Beleza, não vou me preocupar com o tubarão agora tá galera, se ele vier e quiser pegar aqui De boa, vamos beber aí ó, show Já tomo bonito aqui na parada aqui hein galera, vamos encher aqui ó Vamos encher aqui ó, beleza, show É ele ali ó, palhacito ali É moleque A gente tem que preparar uma parada aqui galera Tem que preparar um Uma paradinha dessa daqui, beleza Vamos ver aqui ó, essa iscazinha aqui A gente fazer a nossa isca aqui ó galera, a gente precisa desse peixe aqui ó Dois desse e um daquele, mas eu acho, eu acho que tem tá galera, eu acho que tem Tá pedindo pra botar a tabu? Vamos botar a tabu aqui, beleza, show de bola Tubarão tá pegando a mãe aqui dos pulos hein galera ó Será que dá pra pegar isso aqui galera? Acho que não secou ainda não hein Vamos ver ó, tijolinho aqui ó galera, pra gente poder fazer a nossa paradinha aqui ó Quer ver? Vou mostrar pra vocês aí ó galera ó A gente precisa aqui ó, de gosma Gosma eu não sei onde pegar Ó, barra de metal Gosma também aqui ó Barra de metal, beleza Aqui a gente precisa de tijolo seco A gente completa aqui, a gente faz a nossa fundição Tá galera? Vamos ver se precisa mais de coisa de tijolo seco ó Placa de circuito, não sei como é que faz A garrafa aqui ó Eu vi alguém falando, placa de circuito galera Tijolo, ah não, barra de cobre Barra de cobre, acho que eu consigo Fazendo naquela parada ali tá galera Aqui a gente precisa de Mexi Ah mano, bagulho doido ali Isso aqui é pra fazer fazer garrafa de oxigênio Rapaz, impedia bastante coisa aqui hein galera Precisa de bastante coisa aqui ó E aqui, barra de metal Barra de metal Ah mulher, quem vai fazer as paradas da hora aqui galera Quando esse tijolo aqui secar aqui ó Não secou ainda, beleza Mas vamos mergulhar aqui hein galera Vamos mergulhar aqui ó Vamos ver se a gente consegue Vamos ver o que tem nesse barril aqui ó Beleza Aqui não tem o peixe aqui Não tem, tá maneiro Pega aí ó Aqui o peixe aqui ó galera A gente precisa de mais Na verdade a gente precisa de mais um peixe ali hein Beleza? Vamos ver se de repente tem aqui né galera De repente tem um peixinho aqui ó Deitar não filhote Deitar não filhote Beleza, não tem galera Então vamos fazer logo Nossa paradinha aqui ó galera Vamos fazer nossa paradinha aqui ó Cadê? Vara de pescar Cordinha aqui ó Não tem corda Será que não tem? Porra, se não tiver vai quebrar a firma galera Se não tiver folha aqui vai quebrar a firma Ah tem aqui, show A gente pega e faz a corda tá galera A gente pega e faz a corda Show Criamos aí a varinha de pescar Tá maneiro Agora vamos fazer uma paradinha dessa daqui ó galera Plástico Plástico eu sei que tem Plástico eu sei que tem De sobra Aqui ó Falei que tinha plástico Vamos lá, vamos pegar um plásticozão aí ó Show Fizemos aqui ó A gente já tinha até Tinha até demais aqui galera Tinha até demais Mas vamos lá Vamos Vamos utilizar esse daqui ó Vamos jogar pra cá Cadê? Ele tá ali ó Tá lá no Ih ela tem duas Ah moleque Cheguei com agressividade Tinha duas cara Opa Tijolo seco galera Tijolo seco Vamos fazer a nossa parada aqui de Vamos ver aqui Vamos ver como é que vai ficar aqui a parada aqui ó Ah moleque Será? Vamos ver Pesquisamos Pesquisamos Desbloquear umas paradinhas aqui ó Show Agora galera Vamos ver o que a gente Ah Tem que Ah pesquisamos já galera Vamos ver aqui ó O que a gente consegue pegar aqui ó Aqui tem o filtro né galera O filtro não dá Beleza Aqui ó Tijolo Cadê galera Cadê galera a parada de Ué Nós pesquisamos ali Não tá aparecendo aqui pro tuba Por que Pera aí Deixa eu ver aqui De repente eu achei que fiz e não fiz né galera Deixa o tubarão comer a parada toda lá tá galera Dá pra fazer o moinho de tinta Mas pra que eu vou fazer o moinho de tinta galera Deixa eu ver a parada aqui Eu pensei que fiz e não fiz Cadê Vamos ver aqui galera Vamos ver aqui Ah tem que pesquisar aqui porra tuba Tem que pesquisar aqui Aqui Fundição galera O que que precisa Tábua Tijolo seco galera Seis Sucata e prego Tijolo seco Brincadeira não galera Brincadeira não Cadê Tijolo seco é o que Areia e argila Vamos pegar ali embaixo Ali Eu sei que eu tenho né galera Eu sei que eu tenho alguma coisa aqui De areia e argila Tá Isso aqui é cobre Pra metal bruto Beleza Show Aqui não tem Ó Argila nós temos Vamos jogar pra cá argila Beleza Tô com bastante coisa aqui hein galera Por que 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 agora tá vindo duas galera Tão porra Tão de bolação Não tem galera Então o que a gente vai ter que fazer aqui galera Vamos Vamos beber essa água aqui Nós vamos pegar ali galera Vamos pegar as paradas ali ó Pega a batata Show Vamos jogar aquele peixe lá Passar ó Beleza Joga aquele lá Vai precisar de tábua Não tem o tábua aqui Vamos pegar aqui ó Pega aí filho Cadê Não vai pegar água Enche aí Show de bola Beleza Vamos começar a batatinha aqui galera Beleza Show de bola Beleza Show de bola Agora o que a gente vai fazer aqui galera A gente tem que pescar galera Tem que pescar aqui ó Aquele peixinho pra fazer a isca E jogar o tubarão pra longe galera Jogar o tubarão pra longe E a gente vai fazer Buscar ali ó Umas paradinhas Tudo que dá pra gente pegar ali A gente vai pegar galera Na verdade Vai ser isso daí Tudo que a gente puder pegar ali A gente vai pegar Não peguei o peixe ó galera Ó Ó Porra Caraca O tubarão tá errando Todas aqui Beleza Caraca Elas tão vindo com tudo hein galera A galera volta aqui hein Vou até Vou deixar Entendeu Vamos lá Pega aí os peixinhos aí Pra ficar top Demora Beleza Não é o peixe que eu quero galera Não é o peixe que eu quero Pô coloquei aqui o Espantalha Aquela tá vindo no espantalha aqui É É moleque Vamos lá Vamos lá Pega aí ó Show Cadê Aqui ó Tem dois Tem dois Dá pra fazer a isca aqui de boa Beleza Cadê 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 a isca galera Aqui ó Vamos fazer a isca aqui ó Show Vamos fazer a isca aqui Show Caraca moleque Como é que ela Ela Eu não acerto ela galera O que a gente vai guardar aqui Vamos guardar tudo aqui ó Vamos guardar tudo aqui ó Pra ficar top Beleza Beleza Que a gente pega as paradas Tudo ali Eu não sei se machadinho serve Lá embaixo galera Não sei Deixa aí no comentário Vocês aí galera Se o machadinho lá embaixo Serve pra alguma coisa Beleza Vamos botar a vara de pescar aqui Vamos botar a marreta aqui Vou ficar só com esses dois itens aí Beleza Então vamos lá galera Vamos pegar a nossa Nossa isca Galera Vamos jogar lá embaixo Caraca O tubarão aqui destruiu aqui hein galera Não pode destruir nossa rede ali não hein Beleza Beleza Show Ele já tá lá galera Já tá lá Vambora Mergulha aí tuba Isso aí eu não Esse aqui não dá pra pegar não ó galera Ó Vamos lá Vamos lá Aqui embaixo aqui ó Aqui ó Isso aí ó galera Isso aqui a gente precisa pegar né Argila Show Beleza Show Vamos subir aqui ó O bom que o oxigênio vai rápido né galera Vamos lá embaixo Lá embaixo Lá embaixo que tem as paradas top hein galera Pô mas até a gente descer ali já era né Pega aí Isso aqui ó Sucata né Isso aqui é o que? Argila Beleza Eu preciso de terra né Galera Será que dá? Acho que dá hein Vamos lá Sobe tuba Sobe Sobe Que senão vai dar ruim Ah moleque Será que vai? Quatro que a gente não consegue galera Rapaz Foi outro agora hein Foi outro agora hein Caraca 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 Estamos indo lá embaixo lá galera E Eu quero pegar isso aqui ó É terra isso aqui ó Show Areia Isso aí garoto Precisa dessas paradas aqui Não vou subir galera Vou subir Vamos subir Porque senão vai dar ruim Já tá escurecendo Já tá escurecendo já de novo cara Cara Ué galera Sobe tuba Ficou escuro aqui ó Não tô vendo nada ó Agora sim ó Tubarão lá Eu não tô conseguindo subir galera Olha isso Ih Será que vai agora? Então galera Voltamos aqui Eu morri Comecei a fazer as paradinhas aqui Eu morri Eu perdi copo Perdi as paradas todas Tá galera Então Eu vou ter que voltar lá galera Pra poder fazer Uma próxima ilha E a gente Pegar as paradas Na próxima ilha E cadê o copo aqui galera Até o copo daqui Eu perdi Será que tudo que eu fiz É que eu perdi Vamos ver Perdi galera Que isso Está maneiro Vamos lá Vamos lá Vamos pegar ela ali ó Já voou Já voou Estou mais esperta aí galera Infelizmente o tubarão morreu aqui Eu vou puxar a âncora aqui tá Pra gente Seguir a vida galera Seguir a vida aqui ó Porque na verdade Eu até peguei uma paradinha ali Mas o tubarão me matar de novo aí Vai dar ruim galera Tubarão vai me matar de novo aí Vai dar ruim Na próxima eu pego aquelas areias ali né galera Pra gente completar nossas paradas ali Tá galera Vamos puxar ali o nosso barco Lá pra gente começar a nossa paradinha aqui De boa tá De boa beleza Joga pra lá o barco Deixa eu ver aqui quantos minutos aqui a gente tem Ah pô tem 18 minutos aí tá galera Rato Fazer mais um pouquinho aqui de A gente vai fazer um martelinho aqui também galera Caraca Deu muito mole aqui hein Ó Vamos ver aqui ó Será que eu vou ter que Eu acho que eu vou ter que desbloquear de novo galera Caraca Isso foi mentira Cadê? Tá jogando pro lado errado hein galera Vamos ver aqui ó Contra a maré Aí sim Aí sim Beleza Ô ô ô ô Ah moleque Vamos ver aqui ó galera Se a gente Pegar esse tijolo Colocar aqui Vamos ver se já Já Ó Vamos ter que pesquisar de novo galera Vamos ter que pesquisar de novo essa parada aqui ó Ih Tamo com sede galera Eu preciso urgentemente Fazer o copo galera Preciso urgentemente fazer o copo aqui ó Cadê o copo? Aqui ó galera Ah o copo é facinho de fazer galera O copo é facinho de facinho de fazer Vamos jogar aqui no 5 aqui Que a gente tá acostumado no 5 né galera Ó Ah tubarão tá ruim demais aqui Não acerta nem com reza brava galera Não acerta nem com reza brava Beleza Show Vamos pegar aqui a água aqui né galera Isso aí Eu tenho que fazer as paradas ali galera Tem que fazer as paradas ali Tamo no lugar certo? Tamo Tamo não galera Tem que remar pra lá ó Deixa eu ver aqui ó Pra lá tuba? Pra lá Cadê? Vamos ver Tá bom Vamos assim? Acho que assim vai de boa Beleza? Assim vai de boa Tem aqui ó Pra gente poder fazer as paradas ó Vamos pegando aqui ó A gente precisa fazer o martelo galera Urgente Bom Interessante aqui galera Porque eu morri O que que acontece? Caraca galera Não tô acertando essa pilantra cara O que que acontece? Eu morri Tamo pegando as paradas que legal aqui Pega aí Eu vou fazer o seguinte Eu vou arrear essa parada aqui galera Eu vou arrear essa parada aqui Beleza? Vamos ver se a gente consegue fazer tijolo aqui galera Vamos ver Tijolo Nós temos Uma areia só pra poder fazer um tijolo Então vamos guardar ali galera Vamos guardar aqui nesse Bauzão aqui ó Show Show de bola Não É vamos deixar a sucata e a parada aqui Vamos guardar só a areia aqui tá galera Só a areia Beleza Pedra a gente joga pra lá também Madeira a gente joga pra cá E a folha a gente joga pra cá Tá galera? Que a gente tem que fazer um martelinho aqui Beleza O martelo só tá bom A vara de pescar hein galera Vara de pescar Isso aí Show Show de bola Toma Trivida Caiu? Não Moleque Quer brincar com o tubarão é? Aí o barril vem pra cá hein galera Eu acho que a gente tem que botar a vela pra Pra abrir a vela aqui ó galera Vamos abrir a vela aqui ó Ó ó ó ó Botar mais ou menos assim A gente pega os barril todinho que vem de lá Beleza Cadê? Vamos consertar nossas redes galera Vamos consertar nossas redes aqui ó Aqui ó Tem que consertar aqui ó Não tem jeito Show Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui ó Ih rapaz ele comeu a nossa rede aqui? Ah não Começou a aparecer as paradas aqui tá galera? Começou a aparecer as paradas aqui Vamos pegar esses itens aqui galera Vamos pegar esses itens aqui Beleza Ainda tô com dificuldade aqui de Hehehe Os itens agora galera Vai acabando muito rápido cara Muito rápido mesmo Esse que é o grande problema Beleza? A gente vai cavistar uma ilha aqui cara A próxima ilha eu vou vir preparado aqui Que eu vou matar esse tubarão mano Eu vou matar esse tubarão aí De boa Vocês vão ver Vamos ver aqui ó Show lá em cima A gente tem que fazer esse filtrozinho aqui ó Precisa de vidro pra fazer de vidro A gente precisa Fazer o nosso forno né galera Fazer o nosso forno boladão Cadê? Nosso forno fica onde? Ah moleque Argila simples Na verdade Ó galera Ó o que eu vou fazer com ela ó Quase Vamos pegar aqui ó Tem que pesquisar aqui de novo Vou dar um Vou dar uma salvada no jogo aqui galera E vou encerrar aqui esse vídeo aqui Beleza? Esse vídeo foi minha boca Porque morri galera Morri mas tá maneiro Vamos lá Vamos lá